Item 2, processo 48.500.5637.2002.31. Abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios ao aprimoramento do padrão de duração de desligamentos, padrão de frequência de outros desligamentos do fator KO e do fator KP, estabelecidos na resolução normativa 270 de 2007, que estabelece as disposições relativas à qualidade do serviço público de transmissão de energia associada à disponibilidade das instalações integrantes da rede básica. Diretor relator, doutor André Pectone. A resolução normativa nº 270, de 26 de junho de 2007, ela dispõe sobre a qualidade do serviço público de transmissão de energia elétrica no que diz respeito à disponibilidade das instalações integrantes da rede básica. O artigo 42, parágrafo 1º dessa resolução, estabelece que, periodicamente, serão reavaliados o padrão de duração de desligamento, o padrão de frequência de outros desligamentos, os fatores multiplicadores para desligamentos programados, o KP, e também os fatores multiplicadores para outros desligamentos, o KO, bem como o percentil de 25% da duração de desligamento. A resolução normativa 405, de 2010, prorrogou para até 30 de junho de 2011 a utilização dos fatores K0 e KP estabelecidos para o segundo ano de metodologia da parcela variável, conforme consta na tabela do item 1 do anexo da resolução 270, de 2007. Em 3 de fevereiro de 2011, a Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão, a SRT, encaminhou ao ONS o ofício de número 16, solicitando informações sobre o desempenho de funções de transmissão na rede básica durante os ciclos 2008, 2009, 2009 e 2010, compreendendo o período de 1º de julho de 2008 a 30 de junho de 2010. Em 24 de março de 2011, o ONS encaminhou à Carta 32, contendo relatório com informações sobre o desempenho de funções de transmissão na rede básica durante o período demandado. A resolução normativa 441, de 12 de julho de 2011, prorrogou mais uma vez para até 30 de junho de 2012 a utilização dos fatores estabelecidos para o segundo ano da metodologia da parcela variável. Em 2 de fevereiro de 2012, a SRT encaminhou ao ONS o ofício 14, solicitando o envio dos relatórios sobre indisponibilidade das funções de transmissão na rede básica durante o período de 1º de julho de 2008 a 30 de junho de 2011 e indisponibilidade das funções de transmissão da rede básica durante o período de 1º de julho de 2005 a 30 de junho de 2011. Em 7 de maio de 2012, pela Carta 194, o ONS encaminhou os relatórios solicitados no ofício 14. A SRT, pela nota técnica nº 85, de 6 de junho de 2012, apresentou proposta de atualização dos parâmetros, de que eu já citei, todos os constantes da resolução 270. A Procuradoria-Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução autorizativa e avistou o que está sendo encaminhado para a audiência pública. Esse é o relatório e eu informo que teremos uma apresentação técnica e essa apresentação técnica será feita pelo especialista em regulação, já como o da SRT. Bom, bom dia a todos. Essa apresentação vai então focar em algumas premissas que tem a resolução 270 e com relação às propostas de atualização de todos os parâmetros que já foram relatados pelo doutor André. Então, a resolução 270, 2007, ela trata de exposições referentes à qualidade da prestação dos serviços de transmissão de energia elétrica. As transmissoras, elas são contratadas para disponibilizar essas instalações 100% do tempo e também 100% da sua capacidade operativa. Quando não acontece um desses fatores, ou seja, é quando a instalação não está 100% disponível e nem 100% da capacidade, há redução de receita anual permitida, que existem de dois tipos, seja parcela variável por indisponibilidade ou parcela variável por rescissão operativa temporária. Então, essa metodologia, em relação aos contratos de concessão referentes à instalação existentes em 2000, havia previsão nesse CPC assinado de redução de receita em função de desempenho não adequado à prestação do serviço. Mas também tinha previsto uma cláusula dizendo que se o desempenho também fosse muito bom, haveria adicional de receita para transmissoras. Essa redução de receita, então, ela foi feita da seguinte forma. Há uma metodologia, mas consideram-se franquias. As transmissoras somente são descontadas de receita após superação dessas franquias, que são padrões de duração de desligamento. Tanto desligamento programado, como outros desligamentos, os dois tipos. Isso, o desempenho foi muito bom, tem esse adicional de receita, que não acarreta pagamento extra aos usuários. Esse adicional de receita é uma parte do dinheiro que ao longo do ciclo é descontada da parcela variável e, no máximo, 30% pode ser retornado para as transmissoras. A diferença que tem com relação aos contratos decorrentes de licitação é que não há franquia nem adicional de receita. Isso desde todos os editais até hoje, a metodologia é diferente. E a resolução de 170, o artigo 42, previu a revaliação de todos os parâmetros. O primeiro deles é com relação aos fatores multiplicadores, tanto para desligamento programado, quanto para outros desligamentos, Kp e Kho. Essa equação, que é aplicada à parcela variável por indisponibilidade, onde se tem esses dois fatores. E a proposta nossa é manter esses fatores que constam aí da tabela mostrada. Então, uma vez que a gente vai estar propondo a revaliação dos padrões, então, envolve muitas variáveis, então, é melhor a gente, a mais razoável manter esses fatores e propor a revaliação dos padrões. O objetivo nosso da proposta é incentivar as transmissoras a programar seus desligamentos, realizar desligamentos programados para ter manutenções preventivas. Isso também é o objetivo do quê? Reduzir o número de desligamentos intempestivos, porque esses desligamentos que acarretam consequências indesejáveis à operação do sistema. Então, em função disso, com relação ao padrão de desligamento programado, a nossa proposta é manter os vigentes da resolução 270, não alterar. E, com isso, dar um incentivo às transmissoras a realizarem manutenções preventivas. Com relação a outros desligamentos, a gente tem uma proposta que é a gente pegou os dados analisados de apuração do INS, de 2008 e 2011, foram três ciclos após o início da aplicação da metodologia, da resolução, e propomos algumas alterações, redução nos indicadores, nos padrões, com base nesses critérios que estão mostrados na tabela. Se, por acaso, a gente analisou o desempenho atual, então, uma família de equipamentos que teve a porcentagem de 85% ou superior, a proposta seria reduzir para um percentil de 80%. Ou seja, seriam valores que hoje 80% das instalações seriam atendidos, não teriam desconto de receita. 20% é que, em superados, começariam a perder dinheiro. Se, por acaso, o desempenho atual hoje, nesses três ciclos, foi de 80%, a proposta é pegar um parâmetro de 75%, e de 75% para 70%. Se, os indicadores que a gente viu que foram de 70% ou inferior, a ideia é manter os valores da resolução. Só lembrando que, tantos padrões de desligamento programados com outros, à época da instrução do regulamento, foi pego valores representando um percentil de 70%. Ou seja, lá atrás, com todo o histórico de desligamentos, 70% atenderiam, não seriam descontados de receita, teriam desempenho adequado. O objetivo era que esses 30% excedentes melhorassem o seu desempenho. Essa tabela agora mostra, então, quais seriam os valores propostos. Tem colunas que mostram para cada família de equipamentos, que consta na resolução, os valores vigentes, o percentual que alcançaram hoje, então, são percentuais mais elevados, exceto esses de linha amarela, que não atenderam, não obtiveram a melhora, então, portanto, os valores serão mantidos. Então, tem os valores propostos e o percentual que alcançaria o desempenho com base nos critérios que eu mencionei na tabela anterior. 80%, 85% ou superior vai ser 80%, 75% para 70% e de 75% para 70%. Os demais permaneceriam vigentes. Um outro parâmetro que a gente está apresentando a proposta é com relação aos padrões de frequência de desligamento. Esses padrões, eles não afetam desconto da receita. Eles são indicadores que, anualmente, a ONS informa anel quando superados para ação de fiscalização. Isso está previsto na resolução normativa 63. Então, da mesma forma, analisamos três anos de apuração em 2008 e 2011 e os dois critérios são não houve melhora no desempenho, vamos manter o da resolução, vamos mexer. Houve melhora, então a proposta é reduzir o valor de frequência. Tem só um caso excepcional que é essa família de cabo isolado que, igual na época da instrução da resolução, a gente não está colocando indicador em função das características dessa família de equipamentos. Só fazer uma ressalva. Da mesma forma, padrões de desligamento de duração, o percentil lá atrás foi de 70%, aqui, de frequência, foi 95%. Então, os parâmetros que hoje estão estabelecidos na resolução foram estabelecidos com um percentil de 95%. Ou seja, era indicativo que 5% é que precisariam melhorar o seu desempenho. Essas de linha destacadas em amarelo, a proposta é não alterar e reduzir apenas esses indicadores referentes às famílias de linhas de transmissão de 230 a 750 KV. A última coluna mostra o percentual de funções que hoje, com base nesse histórico de 3 anos, alcançaria o desempenho, que quase são de 90%. O 440, mostra que é de 100, mas a gente procurou não baixar de 3 indicadores, o valor 3 para 1, para que fique coerente com indicadores da linha de 345 e de 500 KV, que fique mais uniformizado. O último parâmetro, que seria a proposta de reavaliação, seria os padrões de duração de desligamento para adicional de receita. Esses padrões foram estabelecidos lá atrás considerando o percentil de 25%. Ou seja, um quarto das instalações do histórico lá da época da instituição do regulamento se candidatariam a receber esse adicional de receita. Analisando os dados de desempenho dos últimos 3 anos, temos dois critérios. Não houve melhora, mantém os valores da resolução de 270. Se houve melhora, a gente aplica o mesmo percentil, de 25%. O que mostra, então, nessa tabela seguinte, com os valores propostos. Exceto essas linhas destacadas em amarelo, que não houve melhora, que são seis, todas as demais, os nossos valores foram estabelecidos considerando o percentual de 25%. Ou seja, um quarto de todas essas instalações já atendem esses valores estabelecidos. Essa era a apresentação. Obrigado. Procuradoria. O presidente proposta tutela a prestação de serviço adequado nos termos da Lei 89795, em especial se o artigo 6º. Assim, atenção ao parágrafo 3º do artigo 4º da Lei 94796, opino pela abertura de audiência pública. Senhores diretores, no decorrer do voto, eu procuro explicar o regulamento que está sendo encaminhado à audiência pública, tarefa que eu entendo que foi alcançada aqui pela didática apresentação promovida pelo doutor Jacomo. Então, se não houver objeção, eu passo à leitura do último parágrafo do voto, que diz o seguinte, na apuração dos fatores Kp e Kho do próximo mês, o ONS utilizará os valores conforme a resolução 441. E lembrando que a resolução 441, conforme se depende do relatório, ela prorrogou esses fatores, o Kp e o Kho, para até 30 de junho de 2012. Então, considerando que já está vencido o período de aplicação do Kp e Kho, propõe-se que os valores estabelecidos na resolução 441 sejam mantidos até a edição do regulamento final, onde se passaria a adotar os novos fatores Kp e Kho. Então, esse é o voto. Passo à leitura do dispositivo de voto. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48500-005637-2002-31, voto por submeter à audiência pública na modalidade documental, no período de 14 de junho a 13 de julho de 2012, a minuta de resolução normativa que altera os itens 1 e 2 do anexo da resolução normativa 270 de 2007. e voto também por prorrogar a utilização dos fatores multiplicadores para desligamentos programados, o Kp e o de outros desligamentos, o Kho, estabelecidos na resolução 441 de 2011, até a deliberação do resultado final da audiência pública pela diretoria colegiada da ANEL. É o encaminhamento. Ok, discussão. Até agora não está tendo ninguém questionando isso, nem ninguém vai fazer sustentação aí, e acho que vamos esperar como é que vai se dar na audiência pública. Aqui, votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A diretoria decidiu por submeter à audiência pública em modalidade documental entre 14 de junho e 13 de julho, a mesma data da outra audiência, a minuta de resolução que altera os itens 1 e 2 do anexo da anexo normativa 270 de 2007, e também por prorrogar a utilização dos fatores multiplicadores de desligamentos programados, que é o KP e outros desligamentos, que é o CAOR, estabelecidos na resolução 441 de 2011, até a deliberação dos resultados finais da audiência pública pela diretoria da ANEL. E aí